Tenho comigo a Helena Isabel, que fez parte do painel de jurados, que elegeram aqui as nossas personalidades, que depois o público votou, não é? Helena, foi uma tarefa fácil? Em alguns casos mais fácil do que noutros, porque felizmente nós temos pessoas muito talentosas neste país, nas várias áreas, e é sempre difícil estar a fazer uma escolha, escolher três nomeados, mas correu bem e sobretudo houve grande unanimidade dos jurados, o que foi bom. Helena, e o que é que tem a dizer sobre os vencedores agora aqui reunidos? É assim, nem todos podem ganhar, mas eu acho que sim, que foram bem escolhidos, que o público está atento e do meu gosto pessoal e daquilo que eu achava e que pensava, veio um pouco ao encontro daquilo que eu também escolheria. Qual é que é a característica comum a todos estes homens vencedores? Eu acho que só que a característica comum é o talento, sobretudo. E o trabalho também. E o trabalho, obviamente. Não, sem trabalho nada se faz. Obrigada Helena. Obrigada.